Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sim, gente, eu tô de toalha. Hoje eu resolvi gravar um vlog do nada pra vocês e eu vou pintar meu cabelo novamente. Faz tempo que eu não mostro as minhas transformações aqui, né? Então parece que eu tô com o queixo diferente, mas é só o quê? É só o sol aquecendo esse meu corpinho maravilhoso. Então, eu resolvi descolorir e vou pintar pro azul. Então, é, de amarelo pro azul. Não dá pra misturar os dois, né? Não dá pra tacar o azul aqui em cima, porque senão ele vai ficar verde, né, amores? É o mesmo princípio de tinta mesmo, até porque é tinta. A tinta que eu vou usar é essa daqui, da Keratom. Uso muitas tintas da Keratom e a Keratom... Ela não me nota, sabe? Mas tá tudo bem. Vou pintar com essa azul aqui pra ver se ela dura, pra ver como é que é. Eu já pintei de... Acho que era verde oceano aqui. Flui ali um pouco de azul, não sei se... Na verdade, na verdade, era verde. E é isso, mores. Eu vou fazer aqui a misturinha e aí eu já dou. Certo? Sem mais delongas, vamos aqui. Vamos à molecagem. Vamos à parte, a parte é muito legal, né, gente? Que é fazer descoloração. E pra você que tá curioso pra saber o que que eu fiz nessa misturinha, basicamente eu peguei água oxigenada fator 40, pote descolorante que clareia até 12 tons e eu peguei também um pouquinho de creme de hidratação pra deixar a misturinha mais leve e não arder tanto couro cabeludo. E é isso. Um jeito que eu arranjei de ver atrás, ver se tá bem certinho, é pegar um outro espelho e aí fica de costas do espelho principal. E aí você vai olhando, né? Vai dando aqueles retóques. Amoníaco. Que ruim. É ruim sim, fazer o quê? Voltei e não parece mais, já se passaram três dias, literalmente. Gente, meu cabelo ficou platinado, assim, ele ficou muito claro. Aí eu fui e passei a tinta cinza que eu tinha aqui e aí ele ficou bem branquinho. Postei um videozinho lá no Instagram, vamos lá conferir. Gente, eu usei a luvinha dessa tinta e agora não tem mais. Então, eu vou de mão mesmo. E é isso, né, amores? Opa, não tá saindo aqui, só chegou. Ó, vamos lá. Decidi que eu vou passar a tinta pura mesmo. E é isso. Ai, mano, se eu sujar minha blusa, eu vou ficar muito curta. Pera aí. Mano, será que eu devia ter misturado um pouco? Agora eu tô achando escuro, não sei. Mano, minha mão vai ficar muito azul. Real. Gente, eu sou muito milky. Então, assim, eu pinto o meu cabelo de óculos até onde dá. Aí depois eu tiro o óculos. A mão não vai ficar, não vai ficar, viu, gente? Puxa, que pariu. Suja o negócio aqui. Certo, gente. Pera aí que eu vou tentar lavar a mão. Gente, não tem, vejam só como está esse cabelo azul maravilhoso. Minha mão tá um pouco só azul, a zunha também. Mas tá tudo certo, né, amores? Olha, esse foi o resultado. O gato tá aqui pra dar um tchau pra vocês. Dá um tchau, gato. Tchau. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.